Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBSM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, e dessa vez eu estou trazendo um vídeo um pouco mais iniciante para poder trazer aí realmente algumas dicas importantes para quem está começando, e que eu vejo que normalmente quem está começando comete esses erros, e eu quero realmente citar esses erros para que a gente consiga te ajudar na sua evolução, beleza? Então vamos lá pessoal, para a gente começar aqui o nosso bate-papo durante esse vídeo, vou compartilhar aqui minha tela para que a gente consiga mostrar alguns pontos que eu considero realmente relevantes, quando a gente está falando aí de quem está começando como DBA, para quem não sabe quem é o DBA, o DBA é basicamente o administrador de banco de dados, é o cara que é responsável pelas informações que são mais importantes aí das empresas, os dados, onde a gente consegue extrair as informações, a gente consegue realmente trazer informações para a tomada de decisão, tá? E aí eu quero trazer realmente alguns erros que eu vejo que são muito comuns, quando o assunto realmente é banco de dados, tá? Quando o profissional realmente está nessa fase um pouco mais iniciante, e não sabe como se destacar, beleza? E aí pessoal, qual que é o primeiro ponto que eu queria falar aqui para vocês, né? Quando o profissional está começando, eu acho que o primeiro erro, que é um erro muito comum, é querer estudar sozinho, tá? Então a gente sabe que quando a gente está num processo realmente de estudos, né? De qualquer tipo de atividade, né? Se você estiver sozinho, cara, a chance de você desistir, a chance de você realmente não ter a resiliência de conseguir, cara, não ter o apoio de outras pessoas, isso pode ser um grande erro, cara. Então muitas vezes não estude sozinho, e muito cuidado realmente com essa questão de estudar sozinho, porque muitas vezes não ter o direcionamento, não ter a interação com outras pessoas, realmente isso dificulta bastante no processo, né? E por isso que todos os treinamentos que a gente faz dentro da DBO-ACM, a gente tem realmente esse costume de sempre fazer um formato de comunidade, né? Porque a gente acredita que esse formato de comunidade é um formato que ele ajuda e ele realmente traz muitos benefícios, né? De compartilhando, de você estar correndo na mesma direção que várias pessoas também estão indo, tá? Então não caia nesse erro, cara, de querer realmente estudar banco de dados sozinho, isso pode atrapalhar aí muito a sua evolução, tá? Sempre tente realmente estar com pessoas que estão também atrás do mesmo objetivo que você, que isso naturalmente vai ser algo que vai ser muito importante para a sua carreira profissional. Beleza? Outro ponto importante, pessoal, quando você está estudando, né? Às vezes até de alunos da DBO-ACM cometem esse tipo de erro, tá? Que é a questão de não perguntar, cara. Então muitas vezes, se você está dentro dos treinamentos da DBO-ACM, cara, é muito importante que você pergunte, né? Muitas vezes essa interação, cara, é o que a gente nunca vai conseguir responder uma pergunta, tá? Que nunca foi feita, tá? Essa que é a grande verdade. Então até mesmo dentro do nosso Instagram, por exemplo, a gente coloca lá a caixinha de perguntas todas as semanas, tá? E muitas vezes muitos profissionais olham aquilo lá e não perguntam. Na verdade, a grande maioria olha a caixinha de perguntas e não pergunta, tá? Então muitas vezes você colocando sua dúvida, cara, o que é o contra o falho? O que é que faz o Redu? Cara, são conceitos importantes que muitas vezes a gente pode te ajudar de forma muito rápida, de forma muito eficiente, simplesmente fazendo perguntas. E um ponto importante que eu quero realmente trazer para vocês. Os melhores profissionais que eu conheço, os melhores profissionais da área de tecnologia, são aqueles que sabem fazer boas perguntas, tá? Então muitas vezes a capacidade de um bom profissional, numa reunião, numa mesa, ele está no nível de pergunta que é feita, tá? Então fique bastante ligado aí, cara, na questão de saber perguntar, de saber ter boas perguntas, né? Acho que muita gente trava às vezes nas perguntas por achar que está básico demais, achar que está avançado demais ou simplesmente ter algum receio. É importante a gente treinar essas habilidades, né? Por quê? É claro, sempre tem que ter o tempo de maturação ali de você estar buscando encontrar suas respostas, né? Eu acho que é válido. Mas não fique mais de um dia, cara, em cima do mesmo problema sem perguntar a alguém, tá? Então, se você trabalha com banco de dados, Oracle, muitas vezes você está com uma dúvida, cara, você pode abrir um chamado na Oracle. Muitas vezes abrir um chamado, cara, o próprio suporte global da Oracle pode te responder e estar documentado e te trazer as fontes, tá? Então esses são pontos importantes. E quando você está realmente dentro de um programa como os da DBO-CM, cara, você pode realmente aproveitar fazendo excelentes perguntas, né? Então, perguntando realmente coisas conceituais, dúvidas que muitas vezes você já testou e que não ficou claro ainda e que muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Então muitas vezes a gente pega até dúvidas que são feitas aqui, tanto de alunos, tanto no nosso Instagram, para poder trazer para esses temas de podcast, tá? E, inclusive, o tema desse podcast que a gente está falando, né? Foi uma pergunta que foi feita numa pesquisa que nós fizemos, né? Que o cara perguntou quais são os principais erros de quem está começando como DBA. E por isso que eu decidi fazer esse podcast, para a gente poder trazer realmente para a mesa esse tema que eu acredito que seja um tema fundamental realmente você saber alguns erros de quem está começando é fundamental para que você não cometa, beleza? E aí, pessoal, outros pontos, né? Ainda sobre a questão de perguntas, né? Faça perguntas específicas, tá? Perguntas genéricas vão ter respostas genéricas. Quanto mais específico você for, mais fácil realmente de poder tangibilizar aquela resposta ali para você. Então, se você está realmente buscando uma resposta bem específica, faça uma pergunta bem específica. Simplesmente assim, tem gente que faz uma pergunta, como resolver um problema de performance? Cara, isso não ajuda. Mas se você chegar e falar, ó, eu tenho um usuário que está conectado, que ele está fazendo um select, que ele tem um joy com tantas tabelas e que eu estou vendo aqui no plano de execução, que ele está tendo muito evento de leitura ou de escrita, ou que está consumindo bastante CPU. Esse tipo de pergunta mais completa, né? Isso traz com que você consiga, primeiro, se forçar a aprofundar naquele tema. E outro ponto que quem está lendo a sua pergunta, ele consiga ter mais informações, uma pergunta mais específica, mais profundidade, para conseguir te ajudar. Então, simplesmente uma pergunta assim, não consegui criar o laboratório. Estou com o erro. Cara, isso não quer dizer nada. Não consigo nem te ajudar com essa informação. Mas se você tirar um print da sua tela, mostrando qual o erro que está dando, sendo específico, cara, a gente consegue te ajudar bastante. Beleza? Então, essa serve até para alunos da DBL-CM, que estão no nível mais iniciante, para que a gente consiga te ajudar. Beleza? E um terceiro erro, que eu considero aqui fundamental, que eu vejo que muita gente cai nesse erro, é não praticar. Cara, um dos principais erros aí é aquele profissional que muitas vezes está começando e que está travado ali, cara, que não consegue colocar a mão na massa. Muitas vezes assistiu a aula, às vezes nem assistiu a aula e quer perguntar. Esse é um grande erro que eu vejo, tá? Esses dias teve até um aluno que fez uma dúvida lá, eu falei, cara, você assistiu o módulo 1 do nosso treinamento, do treinamento que você adquiriu? Ele falou, não, eu não consegui ainda. Eu falei, por isso você está com essas perguntas. Porque se você tivesse visto, você estava exatamente resolvendo essas questões, visualizando o módulo que foi gravado, tá? Um dos módulos dentro do nosso treinamento, tá? E muitas vezes você não praticar, não ver as aulas, não colocar a mão na massa, isso vai ser um erro muito grande, tá? Você não vai se tornar um especialista somente vendo slides, cara. Você vai se tornar um especialista realmente colocando a mão na massa, aprofundando, sendo o profissional realmente que faz, que coloca a mão na massa. Essas melhores perguntas, elas acontecem quando você está praticando, cara. Então, exercite. Exatamente esse tópico que eu queria trazer para vocês. Os três principais erros de quem está começando como DBA. Primeiro, querer estudar sozinho, cara. Isso é uma grande cilada. Não vai sozinho. Se você realmente quer estudar, acompanhe. Se você não tem dinheiro para investir nos treinamentos da DBA ACM, cara, acompanhe os nossos workshops gratuitos. Direto a gente faz workshops aí com 10 horas de duração, com 5 horas de duração, onde lá você consegue fazer sua pergunta, você consegue estudar junto com a DBA ACM, mesmo nesses workshops gratuitos. É claro, se você for um aluno, a gente consegue te dar muito mais material, a velocidade muito maior e te ajudar muito mais, tá? Depois, pergunte. Se você está participando dentro do workshop da DBA ACM, cara, pergunta, faz sua dúvida. Porque muitas vezes você vai estar com aquela questão ali e você não perguntar, cara. Muitas vezes você vai estar deixando de aprender. E muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, perguntar é muito importante. E não praticar, cara. Se você não colocar a mão na massa, você não vai ser o especialista. Eu não conheço nenhum especialista em banco de dados Oracle, cara, que se tornou um mago vendo slides. Não. Você precisa colocar a mão na massa, senão você realmente não vai ter o conhecimento profundo sobre aquela tecnologia. Beleza? Então, essa foi basicamente uma dúvida que eu recebi dentro das pesquisas que nós fazemos para a nossa audiência, tá? Perguntando sobre os principais erros de quem está começando como DBA. Eu quero trazer realmente esses três pontos, que eu acho que são os principais de quem está começando. E se você seguir isso aqui, o passo a passo, cara, eu te garanto que você vai conseguir evoluir bastante na sua carreira profissional. E agora, pessoal, eu quero fazer um convite. Se você ainda não é um aluno da DBA. Se você é um aluno, cara, fique ligado nesses pontos, tá? Faça suas perguntas, pratique. Não estude sozinho. Coloque suas dúvidas lá na comunidade. Se você não é aluno, eu quero te convidar para a nossa imersão Oracle Database que vai acontecer no dia 19 de abril, tá? Vai ser um evento totalmente inédito. Onde dentro desse evento, cara, a gente vai conseguir te ajudar muito mostrando, colocando a mão na massa, com exemplos reais, temas que caem na prova de certificação, temas de grandes projetos para que você consiga evoluir. Então, se você está começando do zero, cara, montando o seu laboratório, até mesmo você que já trabalha com Oracle, quer entender os conceitos, vai ser muito importante para você. Se você está buscando certificações, cara, é o lugar correto para que você busque certificações, beleza? Então, essas recomendações que eu quero trazer aqui para vocês para que vocês consigam entender como levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então, é isso, pessoal. Esses três pontos que eu queria trazer para vocês aqui nesse podcast. Se você está gostando, cara, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Essa experiência também vai estar disponível dentro da nossa plataforma do... dentro da nossa plataforma... dentro das plataformas de podcast, tá? Então, esse podcast vai estar disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, fiquem ligados que toda semana tem vídeos novos aqui no canal da DBO ACM, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!